Música Tudo foi a verdade E por ela eu já passei O mundo que é setanela eu libertei Por isso o povo vem mais alto Tem a tradição de Deus O meu preço já foi pago E o sangue do poder O meu preço já foi pago O som proibir Música O som proibir Que Deus que é fiel O som proibir O som proibir O som proibir Porque Deus é fiel E por ela eu nunca passei A prisão que ela serve Ela eu vou liberar Esse povo vem mais alto Vem a prisão de Deus O meu preço já foi falo Pelo sangue do poder de Deus Sou livre Subirei até o céu Sou livre O que é que é o lugar Sou livre Subirei até o céu Sou livre O que é que é que é O que é que é o senhor Nós somos livres Amém Amém E passando um movimento Outras flores do pecado Amém Eu sou amado E me presta de adorado em Cristo E me presta de adorado em Cristo E me presta de adorado em Cristo Eu vou um bem mais certo Não sei Não sei Não sei Eu sou de Candy Não sei Eu sei Amém Eu sou inimigo, eu morirei até o céu Eu sou inimigo, eu morirei até o céu Eu sou inimigo, eu morirei até o céu